Família, eu tenho uma notícia incrível, acabou de sair a parte do MC Don Juan na música Nota de 100 do nosso MC da Leste, família. Então, bora curtir, família. Deixa o gostei no vídeo e vamos escutar juntos. Família, a prévia é de 20 segundos, família. 20 segundos. Mas monstra demais, família. Um Don Juan é um dos MCs mais monstros da atualidade, né? Lançando hit atrás de hit e estando numa música da Leste. É uma coisa incrível, incrível, incrível mesmo, né, família? E aí, curtiu a parte do Don Juan? Não curtiu? Comenta aqui embaixo, família. Ah, antes, né? Antes de fechar o vídeo, assiste esse outro aqui, mais uma parte da música do MC da Leste. Só que agora, na voz do MC da V, família. Muito obrigado a todos que me assistiram. Eu sou Michel Mota e até mais.